E vem um raio de luz Que parece ser um holofote na cabina de vocês E vocês veem descendo Para esse raio de luz uma figura E vem descendo esse anjo Eu penso em todas as coisas erradas que eu fiz na minha vida E eu não me sinto confortável E meu anjo descer na minha direção Hergaval, apresente-se E o Elmo Sai assim da linda que ele estava E vai até lá Com a Asa Por sua prestreza Em conseguir combater o mal E livrar a cidade de Causgard Da organização conhecida como Frozen Shadows Nós decidimos Que você pode voltar até o céu E o Elmo vai até ele assim Agradeço muito pela oportunidade Senhor anjo Mas terei que recusar a proposta O anjo olha assim Meio, what the fuck? E eu olho pra todo mundo Tô olhando pra ele com cara de monotote Para a música celestial assim Fecha o céu E eu olho pra ele com cara de monotote E eu olho pra ele com cara de monotote E eu olho pra ele com cara de monotote E eu olho pra ele com cara de monotote E eu olho pra ele com cara de monotote E eu olho pra ele com cara de monotote